Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e vamos a caminho dessa diminuição de temperatura aí que está chegando. No episódio passado, eu parei aonde? Eu estou pesquisando siderúrgica de alto forno, é isso? Não, liquefador de matéria orgânica, mas eu estava vendo aqui, esse cara aqui melhora a extração do petróleo, bombas de extração, então acho que eu vou fazer ele já na sequência. Isso aqui é o que? Aquecimento, né? E aí talvez eu possa construir bombas de extração lá nos outros malucos lá. A minha comida está baixando? Eu estava vendo aqui também, na espécie estava dando uma lida aqui meio por cima, aqui na parte dos recursos. Aonde que estava aqui, o que eu vi? Eu vi um negócio de... deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não lembro, mas eu tinha visto aqui alguma coisa de mineração profunda. Eu acho que é na parte do recurso, só pode ser, né? Bom, enfim, vamos lá. E aí lá no mapa, aqui tem esse barrilzinho de petróleo aqui, e aí eu tenho que enviar trabalhador para lá, só que eu preciso de 5, eu só tenho 4. Mas tá bom, a equipe está voltando, vamos soltar a pausa e vamos embora. Então eles vão controlar aqui as coisas, está quebrando o gelo aqui, quebrando o gelo ali. Está voltando uma galera, se eu não me engano, né? Eu não lembro, eu saí do jogo e voltei um tempinho depois aqui, então eu estou meio perdido ainda na minha própria base. Mas acho que vai dar tudo certo. A temperatura vai cair daqui 20 semanas e depois vai cair de novo. 40 semanas e aí a tempestade. Então eu tenho mais 60 semanas até a tempestade. E eu tenho que pesquisar esse alto forno. Tá, vamos esperar voltar essas equipes aí. Aí voltou as equipes. Vamos atrás desse petróleo aqui, ó. Enviar trabalhadores. Ixi, já enviei, morreu. Acidente durante a drenagem do petróleo. Tá, e o que eu ganho com essa drenagem de petróleo? Eu tenho que mandar mais trabalhadores para cá, né? Quanto eu tenho de gente lá? Tenho 3 mil de mão de obra excedente aqui. Vamos transferir um pouco de gente para cá. E aí eu construo. Transferir aqui uns 1.500 de mão de obra. E a gente vai construindo, melhorando essa cidade aqui. Porque, inclusive, eu tenho que extrair os pré-fabricados aqui, né? Tem mais equipes para mandar. Requer 18 equipes. Eu tenho 17. Sacanagem. Requer 18. Sacanagem, pô. E aqui? Comida. Colher. Obrigado. Pegar os núcleos. Nossos batedores podem entrar. E aqui pegar os núcleos. Núcleo é bom, hein? O templo de exploração diminui extremamente. Ô, louco. Quero o Coraçado Antigo. Intrusos Nova Londres. Dirigente. Um grupo de forasteiros chegou ao Coraçado Antigo. Eles se autodenominam Andarilhos. E parecem ser uma tribo nômade. Esse aqui não era o negócio que os caras carregavam no Frostpunk 1, né? Para que os restos do naufrágio eram um local de peregrinação. Quando eles descobriram que os túmulos tinham sido destruídos, ficaram furiosos, transpirando o traje entre dentes cerrados. Como tomamos o acampamento deles, eles solicitam pelo menos um estoque de petróleo para sobreviver à onda glacial. Eles parecem desesperados. Desesperados o suficiente para serem uma ameaça. Ih, rapaz. Eita, pomba. Trinta mil de petróleo. Recusar. Nosso próprio depende desse abastecimento de compras. Você precisará de doze torres de vigia para proteger a colônia. Mano, é caro isso aí. Mas eu preciso do petróleo. Então, torre de vigia. Prepare-se para o retorno dos nômades em 40 semanas. A galera já chegou aqui? Ainda não. Está aqui. Dá para ver aqui em cima. Transferência de pessoas. E as minhas equipes também. Dá para ver elas voltando aqui. Eu gostei desse negocinho aqui embaixo. Perfeito. Ué, cadê a tempestade? Ué? Ah, não. Aqui não tem a tempestade, né? A tempestade é aqui, ó. Ah, mas está me enganando o jogo. Terminou a pesquisa. Agora vamos pesquisar. Aquecimento. Aqui, ó. Bombas de extração. Pesquisar. Essa siderúrgica de alto forno aí. Não lembro nem porquê. Ah, tá. Foi uma promessa, né? Foi uma promessa. Carvão. Estou acumulando. Mas eu vou trocar carvão por petróleo, né? Não tinha um negócio aqui. O que que era? Aqui, ó. Liquifador de matéria orgânica. Produção 80 de petróleo. Dá para pôr aqui, ó. Espera aí. Ele consome... 60 de carvão e produz 80 de petróleo. Aumenta a doença. Coloquei? Não. Está difícil clicar aqui em cima aqui. Aí, pô. Tem que esticar os outros. Não cabe mais nada nesse aqui. Esse aqui não cabe mais nada. E esse aqui também não cabe mais nada. Então esse negócio fica na área industrial. Esse liquefador de carvão. Eu tenho que extrair mais aqui. Eu já estou extraindo, na verdade, né? É, mas eu só não coloquei o cabra aqui, ó. Não, não valeu aqui, não. Aí. Tem que tomar cuidado que eu acho que isso aí aumenta a doença, né? Está menos 81, meu petróleo. Certo, a galera vai chegar lá. Devia dar para escolher o que você quer colocar aqui direto, né? Eles vacilaram nisso, né? No jogo. Daria... Quando você entra num distrito extrativista ou qualquer outro distrito, esse espaço vazio aqui, ó. Deveria poder clicar aqui e escolher a estrutura que pode colocar aqui direto, né? Não, você é obrigado a vir aqui embaixo aqui e escolher o que você quer colocar. Achei meio zoado isso. Poderiam ter, né? Dado essa... Dado essa moral aí para nós. Né, principalmente para novos jogadores. Eita pomba, está produzindo 515 excedente agora. Tá... Vamos estocar mais petróleo então? Deixa eu fazer mais armazenamento. Estocagem de combustível. Botar uma aqui e uma aqui. Não, aqui não muda. Não afeta. Só afeta distrito... Extra... Distração, né? Só afeta distrito distração. Diminui o consumo da mão de obra. Aqui tem uma extração infinita, né? Deixa eu colocar então o outro distrito aqui, ó. O outro armazém aqui. Porque eu vou ir atrás desse... Aqui, ó. Já está até aqui, ó. Vamos abrir aqui com o quebra-gelo. Ok. 370 de mão de obra. Consegui consumir toda a mão de obra. Ah, me respeita, pô. Vai sobrar duplicante aqui, nada. Ih, gente, ficou doente. Mas vai chegar uma galera aqui, ó. Ah, não. Esses aqui estão indo para lá, né? Vai chegar aqui, ó. Voltando para a cidade. Bom, por enquanto está tudo no positivo. 42 residências aí. Comida subindo. Deixa eu ver aqui... Como é que está a extração de comida. Ah, tem mais uma extraçãozinha aqui, ó. Para pegar. E depois eu quero vir para essa aqui, ó. Assim, 153 de mão de obra. Viajantes voltaram, né? Comícios dos protetores expandem para distrito residencial de alto padrão. Tá. Galera voltou ou não? É, 264 se feriram durante a exploração. Acampamento de caça esgotado. Aí diminuiu minha comida. Certo. Como é que está a minha armazenagem? Agora eu consigo armazenar 250 mil de petróleo. Chegou mais gente. O que é que eu tinha que fazer? Torres, né? De vigia. Abitação. Torre. 200 de mão de obra e 80 vale calor cada uma. Bomba de extração hidráulica. Propuseram a nova estrutura. Peraí, deixa eu pausar aqui. Está acontecendo coisa demais. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Os comícios, tá. Prover mais mão de obra, mais renda de calor, de vale calor, né? Ou mais proteção. Mais dois vale calor? Interessante. Mas eu não estou com tanta necessidade assim de vale calor. Acho que é melhor mão de obra, né? Mão de obra. Três mil e quinhentos. Tá. A galera ainda não chegou lá. Aqui acabou, ó. Acabou a estufa. Pode deletar. E aí minha comida foi para menos 48. Então já vamos providenciar. Tá. Minha casa diminuiu. Eu posso colocar já mais uma casa aqui, ó. Assim eu consigo pegar duas casas. Aí já supri a demanda. Eu quero ir atrás da comida aqui. Eu consigo juntar esses dois nil só? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Consigo. E depois eu expando para lá, né? E aí o que mais que eu posso fazer agora? Eu tenho que continuar expandindo os distritos. Para poder pôr as torres. Esse está expandido. Esse aqui eu tenho que expandir. Hum. Tem que abrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos abrir para cá também, ó. Cinco, seis, sete, oito. E abrir... Até um pouco mais para cá ou para cá? Assim. Tá. Próxima pesquisa. Eita pomba. Bomba de extração avançada. É... Você não pode arcar com a pessoa. Quem disse que eu não posso? Me respeita, pô. A galera aqui tem um dinheiro para me dar, ó. Conseguir fundos. Falta cinco semanas. E vocês? Três, três, três e trinta e três. Me dê. Me dê que vocês estão de boa comigo. É... Sai para lá, rapaz. Aqui, ó. Uma distração avançada. Aumenta 180 a produção de petróleo. Coisa linda, hein? Coisa lindíssima. É... Tá, tá. Tudo certo. Você se recusou a relaxar a lei e permitir forasteiros produtivos para permitir que famílias ficassem juntas. Recusei mesmo. E aí? Ixi, vou tomar uma paulada aqui, hein? Dos novos londrinos. Zero semanas. Tenha pelo menos doze quadrões de guarda em Coraçado. Ah, lá no Coraçado, pô. Não é aqui. Ixi, ó. Não atendi a demanda. Cada um com seus problemas. Agora vamos lá no Coraçado brincar um pouquinho lá. Peraí, eu tô construindo mais uma casa aqui. Vai suprir a demanda. Aí a comida, né? Vamos só finalizar isso aqui. Acelerar. Ah, ok. Ó. Aí a comida foi pra mais vinte e dois, beleza. Abrigo também deu bom. Agora vamos lá no Coraçado aqui. Como é que eu vou colocar doze torres aqui de guarda? Eu posso pôr uma. Tá, eu vou precisar quebrar muito gelo aqui. Vou pôr uma torre já. Não vai dar, mano. Doze não tem como. E aqui eu acho que eu posso colocar já. A estrutura de extração aqui. Cadê? Bomba de extração hidráulica, ó. Uma. Duas. Acabou o dinheiro. Vou mandar esse petróleo embora. O frio tá chegando. A galera... Ah, essa galera aqui não era do... É a expedição de viajante essa aqui, ó. Vamos explorar mais o mapa. Colher. Ó, aqui comida. Vinte e nove mil de alimento. Mandar o recurso pra Nova Londres, beleza. Aqui é o quê? Só pegar o núcleo. Aqui é o quê? Enterrar os corpos e partir. Não é agradável, pelo menos, saber na expedição de Rowett. Não vai voltar. Mais alguma coisa pra explorar pra cá? Não, acho que acabou o mapa. O zoom é pouco, né? Devia ter um pouco mais de zoom isso aqui, mano. Estação mais fria. Demanda por aquecimento aumenta. Tô providenciando. Carro. Nova Londres. Coraçado. Como é que tá Nova Londres? É, tá aumentando a doença. Vamos fazer... Pera aí. Habitação... Hospital. Diminui bastante a doença, mas eu não tenho onde pôr, tá vendo? Eu preciso fazer as expansões dos... Isso aqui, ó. Um, dois, três. Esse aqui expandi. Um, dois, três. Esse aqui expandi. Senão não tem o slot pra... E esse aqui? Esse já tá expandindo. Esse aqui já tá no máximo. Ok. E os outros? Dá pra expandir? Aqui também eu tinha que dar uma expandida, né? Acabou o dinheiro. Conseguir fundos, ó. 623 vale calor. Me dê! E aí vamos usar isso pra... Quebrar gelo agora. Aqui eu vou expandir, né? Residências. Expandir pra cá também, ó. E fazer mais extração lá. Aqui. Extração... Uma hidráulica aqui, né? Começou a sobrar um petróleo agora. Já foi pra 485 pessoas. Ah, é 12 esquadrões, pô. Não é 12 torres. Ê, Marcelo. Já deu, já. Já consegui. Era uma torre só mesmo. É esquadrões. É esse aqui, ó. E eu tenho mais gente disponível pra mandar pro... Pra passear aí. Essa comida aqui. Ela não tem que criar uma rota aqui de... Não? Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Não é isso? Ele não tá aceitando colar ali, ó. Não tá aceitando colar direto, ó. Aí, agora foi. Sobrou 20 ainda. Esse aqui eu também não tenho que levar embora? Acho que o pino é esse aqui, ó. Por isso que não tava dando. Eu tenho o pino certo. Se eu plugar neste aqui. Tem um xizinho aqui no meio que eu não consigo ir, ó. E plugar nesse aqui. Será que já vale a mesma rota? Aqui assim, ó. Aí, aceitou. E aí eu vou criando as rotas. E aqui tem o quê? Levá-las para casa. 100 mil de estoque de carvão. E mais 200 e novos londrinos dos 2.108. Oh, boa. Mais gente. Tá. Aí vai chegar mais gente lá, ó. Então tá vindo refugiados em 5 semanas. E aqui é a expedição do viajante. Não tenho mais ninguém pra mandar. A comida baixou. 4 mil de mão de obra. Peraí. Alimento. Estufa. Toma. Pesquisa rolando. Mais gente. Aí eu tô expandindo essa área aqui. E vai chegar mais gente, né? Então já vamos expandir essa daqui também. Já tá no máximo. Essa aqui. 1, 2, 3. Dá pra expandir pra cá. E a gente já faz mais distritos residenciais aqui, ó. Essa área aqui ficou meio estranha. Mas vai ter que ser assim, beleza. Mais 20 de aquecimento. Aceito. E lá, deu bom? O que que tá faltando aqui? Tá faltando comida. E vamos fazer uma transferência aqui de recursos. Só. Aqui, ó. Suprir demanda. Suprir demanda. Suprir demanda. E aí a gente produz na cidade principal. E aqui o petróleo. Capacidade baixa. Não tá suprindo a demanda, na verdade, né? Tá passando aqui da demanda. Tô sendo enganado. 14. Capacidade muito baixa para esse transporte. Não é que isso tem a ver com as minhas baia logística? Ó, vamos ver, ó. Se eu aumentar um pouquinho a comida. Ó, já não dá, ó. Tem alguma coisa que não tá... Ah, aqui, ó. 250. Isso aqui, ó. O limite de transporte tá em 250. Como é que eu faço pra aumentar isso aqui? Tá dizendo aqui que é aquecimento. Ó, tá vendo? Quando passa um... Quando passa um, já fica excedente. Como é que eu faço pra aumentar isso? Melhorar o gerador? Esse gerador aqui já tá no talo. Carvão aqui. Entupiu, hein? Tentando descobrir como é que eu faço pra aumentar. Transferir recurso. Será que é mais gente mesmo? Vou trazer mais gente pra cá só pra fazer o teste. Tem bastante mão de obra lá. Vamos transferir pra cá mais 2 mil de mão de obra. É alocar. Aqui é refugiado. Aqui é expedição. Onde mostra os caras vindo pra cá? Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Enviar os guardas. Ah, tá. É pra o acampamento dos nômades. Pra segurar lá os caras lá que eles tão enchendo o saco. Nenhuma boa ação sai impune. Tá certo. Nenhuma boa ação sai sem punição. Patrulha devem ajudar. Patrulha devem focar em crimes. Mas tensão diminui por torre de patrulha, tá? Vamos usar essa aqui, ó. Patrulhas dão auxílio. Remember. Tá. Aí chegou mais gente ainda aqui, ó. Vamos ver se a galera foi pra lá já. Ainda não. É esse aqui que é? Expedição viajante? Acho que é esse aqui, né? Ou é esse aqui, ó. Transferência de pessoas. É esse aqui. Bomba de extração avançada. Tem 5 milhão de petróleo aqui, pô. Você acha que eu vou... Quanto custa? 600 de mão de obra. Tá chegando a galera aí. Eu ainda tenho 35 de mão de obra disponível pra espalhar aqui fora. Aqui eu já fiz um caminho. O que tem mais aqui em volta? Ah, tem aqui, ó. Enviar guardas. E aqui, conectar trilhas. Ou cabos suspensos. Então eu tenho que ir levando assim, né? Conecta aqui. Tem uma rota já ali, ó. Aqui. Aqui. E aqui. É isso. Acho que é isso. E aí sobrou ainda. Gente. Ah, dá pra ir aqui, ó. Lançar expedição. Ah, tem mais coisa aqui. Mas aqui eu preciso de 23. Coraçado antigo está em segurança. Olha aí. Respeita a lei, pô. Recudo os nômades. Vitória. Acho que isso aumenta a confiança, né? A galera chegou aqui, ó. Vamos ver se aumenta a minha capacidade de transporte agora. Peraí que o jogo tá salvando. Não, ainda continuou em 250. Deixa eu descobrir como é que eu aumento esse transporte aqui. Achei aqui, ó. Para aumentar a capacidade de transporte, pesquise e construa cabos suspensos ao longo do trajeto entre colônia e cidades. É isso. É isso. Tá vendo? Tá no tutorial. Onde é que estão os cabos suspensos? Será que é na parte de recursos? Terra Gélida. Cabo suspensos aqui, ó. Ah, mardito! Mandei gente demais pra cá, hein? Como é que eu vou fazer esses distritos residenciais aqui agora se eu não quebrei o gelo? Quebrar o gelo aqui, mano. Bom, tem um monte de obra pra fazer a bomba agora, né? Não, agora eu não tenho dinheiro. Os colonos aqui eu não posso negociar. Quem é que tinha dinheiro pra me dar aqui? Beleza. Esses aqui eu já peguei. Esses aqui estão zoados comigo, mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho que... Vamos fazer o seguinte, ó. Você deu uma pauta pra eles. Fala, nem se eu não dei nada, né? Você deu uma pauta e agora conseguir fundos. E depois eu faço uma promessa. Pronto. Prometeu pesquisar tratamento conservador. Prometeu pesquisar juventude diligente. Prometeu pesquisar reciclagem de calor. Quarenta semanas pra pesquisar. É tudo pesquisa, né? Demanda aquecimento no distrito residencial. Porcentagem de trabalhadores ativos aumenta e o crime diminui. Doença diminui. Esse aqui eu quero. Tratamento conservador. Minha doença. Olha aí a minha doença já. Ficou louco. Volta aqui agora. Agora eu tenho dinheiro. Insalubridade aumenta muito. Como é que eu faço pra lidar com a insalubridade? Galera, até com frio aqui, viu? Morrer muito todo mundo aqui, Marcelo. É... Vamos fazer o seguinte, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aí é duas casas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí aqui dá quarenta. Preciso de mais duas dessa ainda. E abrir pra cá. Assim, é... E tá faltando comida. Eu tô precisando cabos suspensos. Pra gente conseguir transferir mais recursos. Porque a galera aqui vai começar a ficar com... Já tá com frio. E fome. Ó, 377 ficaram doentes. Aqui na cidade principal também a galera tá ficando bem doente. Ah... O que que tá quebrado aqui? Aqui, acabou a mão de obra aqui. Na cidade principal. Pesquisa e fábrica de reaproveitamento de bens. Revogar potência. Convém agradar todas as comunidades da cidade. Você tem há quarenta semanas pra cumprir sua prova. Revogar. Eficiência de produção de recurso aumenta. Produção de bens. A doença aumenta levemente. Minha doença já não tá legal. Peregrinos. Vai piorar a relação com eles. Tá, vamos revogar aqui então. E vamos pra votação. Tem uma pauta já aí, ó. Aprendizagem familiar. Novos londrinos. Pra votar a favor. Siderúrgica de alto forno. É, o problema é não conhecer as estruturas, né? Do jogo, né? E aí complica tudo. Essa parte aí é complicada. Tem que jogar uma vez pra saber o que que as estruturas fazem. E com o enviador de carvão persuasado, ó. Dá mais oitenta na produção de petróleo. Insalubridade aumenta levemente. Eu preciso aprender a lidar com a insalubridade. É... Porque não é só... Ó, cinquenta e sete. Vou aprovar. Porque não é só manutenção, né? A insalubridade faz as pessoas ficarem doentes. E tá aumentando, ó. Chegou mais gente. Habitação. Hospital Universitário. Vou botar um aqui. Pesquisou. Agora eu consigo transferir mais? Não. Talvez eu tenha que construir os cabos, né? Vou até pausar aqui. Aqui, ó. Dez equipes. Eu não tenho nenhuma aqui no momento. E o frio tá chegando. Mas vai voltar uma equipe aqui agora. Eu tenho que melhorar esses caras aqui, né? Eu não tô fazendo muita coisa pra melhorar esses caras. Vou expandir ele pra melhorar a quantidade de gente que eu posso mandar pra fora. O de lá já tá melhorado, né? Esse aqui. Aí, tá diminuído. Aí, ó. Pronto. Agora eu tenho. Tem que aumentar pra cá. Acho que agora dá, ó. Cabos suspensos. Daqui. Dá pra ir direitão? Pra cá? Não, não dá. O máximo é aqui, ó. Aqui. E aqui. Quanto tempo demora pra construir isso? Uma semana. Duas semanas. Galera, tá com frio aqui, Marcelo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui. Aí, preciso de mais um ainda. Mais um distrito. Dá pra fazer aqui, ó. Quatro, cinco, seis. Pronto. Aqui eu já supro a demanda. Pesquise tratamento conservador. Ah, tinha hospitais aqui, ó. Tratamento. Tratamento conservador. A doença tá aumentando. Aqui eu vou suprir a demanda de calor. Devogue potencialização de aquecimento. Será que foi uma boa ideia? Aí, aqui eu preciso... E pré-fabricados. Acho que agora já deu, né? Colocar uma bomba avançada aqui também. Mais 149. Como é que tá a construção dos cabos? Dá pra ver os cabos? Não dá. Deixa eu ver se agora eu consigo transferir os recursos necessários. Ah, foi pra 600. Agora sim. Vamos suprir aqui as demandas, ó. Então, eu preciso de mais material chegando aqui. Preciso de um pouco mais disso aqui. Um pouco mais de comida. Só pra suprir a demanda. Assim. E o resto, o petróleo. Transferir. E aí, garoto. Show. A galera vai ficar... Investigou o passe da purificação. Porra. Ah, é lá no... Lá fora, né? O que mais que faltou aqui pra observar? Tem esse lado aqui, ó. Mais 300 pré-fabricado. Quero. Núcleo. Levar tudo. Se eu não levar tudo... Tem distrito logístico pra fazer aqui, ó. Vou fazer um núcleo e... Liberar a área. Aqui é comida. Só colher. Recuperar restos. Mais 150 pré-fabricados. E ainda sobrou. Mas aí, as áreas que estão inacessíveis, gasta mais, né? É. Ah, aqui a tempestade chegando. Nem tinha me tocado. Bom, aqui vai suprir a demanda de habitação. Pronto. Agora ninguém mais vai ficar com frio aqui. Só que a parte aqui do... Dos materiais tá faltando. Ué, eu não tinha... Eu tô indo um pouquinho, ó. Aí. Pronto. E como é que ficou lá? Caramba, ficou 1.666. Será que isso é um problema? Esse excedente não tem que vir pra cá, não? 85.386. Demanda dos peregrinos cumprida. Ok. Pesquisa de quefador de carvão pressurizado. Vamos lá. Aquecimento. Aqui, ó. Liquefador de carvão pressurizado. Esse dá mais 80. Os dois são iguais. Caramba, 1.666. Comida, por enquanto, tá de boa. Essa aqui acabou. Essa aqui que acabou? Não, essa aqui, ó. Não desmonto. E essa aqui, eu tinha que expandir, né? É, pra... É. Por que que eu não posso expandir pra lá? Ué? Ah, tem que quebrar o gelo aqui pelo menos. Assim, certo? Aparentemente, sim. 299 pessoas ficaram doentes. Habitação. Eu pesquisei o negócio do... Deixa eu ver. Vai ter mais um hospital aqui, ó. Talvez mais um. Olha aí, lei e ordem. Não tenha crime e tensão na cidade com pelo menos 30 mil habitantes. Respeita a minha história, pô. Joga isso aqui. Joga o Frostpunk 2 também. Opa. Manutenção. Eu não entendi esse negócio da manutenção até agora. Vocês acreditam? Aumento extremo causado por gerador. Tá. Então, eu tenho que tratar a pessoa, que o povo tá ficando doente. A minha comida já tá negativa. Esta área aqui, eu tenho que expandir. Agora sim, ó. Assim. E aí, eu já vou colocar mais coisas aqui pra... Esse aqui dá mais 70. Esse aqui dá mais 100 de alimento. Mas não cabe aqui, ó. Tem que esperar expandir. Esse aqui, eu até consigo pôr aqui, ó. Não tem de alimento ainda nesse aqui. Tem mais 219 semanas, né? Foi uma boa ideia. Tem que botar alguma coisa aqui, ó. É... Tratamento conservador. Ah, tá. É verdade. Faltou esse negócio. Terra gélido. Pra botar a favor. Aí, eles querem o quê? Serraria de lenha bruta. Serraria de lenha bruta avançada. Mina de pó de carvão. Aumenta a produção de carvão. Essa serraria bruta aqui aumenta a doença levemente. Todos aumentam a doença levemente. Aqui, ó. Vamos de serraria de lenha bruta. Aceitar. Vou botar. Tudo nosso. É tudo nosso, companheiros. Pronto. E esse negócio de doença aí? É só uma gripezinha. 1546 excedente. Esse excedente não deveria ir pra cá. Não, eu tô maluco, hein? Tá. Mais uma lei nova. Parece que a doença deu uma diminuída. Por fábrica de recuperação. Aumenta. Enorme aumento causado por fábrica de recuperação. Caramba, esse negócio é bruto, hein? E agora build gestor avançado. Comida deu boa. Eita, pomba. Tá sem casa o povo. Distrito residencial. Um aqui. 3, 4, 5, 6. E outro aqui. Aí vai suprir a demanda certinho. O crime, por enquanto, tá de boa. Menos... Tando em menos 42 ali. O crime tá dando bom. Ó, a doença diminuiu. Redução extrema causado por hospital universitário. Aí sim, hein? Fumacinha tá sumindo. É... Tô pesquisando. Aí construo uma serraria de lenha bruta. Onde que fica isso? Não é aqui? Extração? Serraria mecanizada. Serraria de lenha bruta avançada. Eu acho que não é essa. Qual que é? Vou colocar a avançada aqui. Tá bom? O frio tá chegando, hein? Como é que tá as coisas lá? Tá controladinho. Tá controladinho. E como é que eu faço pra aumentar ainda mais o transporte? Fora os cabos. Aqui eu já tenho, não tenho? Ou não? Acho que eu nem tinha feito aqui, ó. Transporte terrestre entre os dois. Acho que eu nem tinha feito. Então só... Será que era isso também que vai ajudar? Galera, o frio tá chegando. Demandas novos londrinos cumpridas. Boa. Entendido. É... Aí tô construindo já duas casas. Essa doença... Não, não tem nada a ver com o frio, porque senão estaria mostrando frio aqui, ó. Será que eu não tenho que fazer mais petróleo? Bomba extratora. Eu preciso de mais distrito... Deixa eu expandir já esses dois aqui que eu fiz. Depois eu esqueço. Esse vem pra cá. E esse vem pra cá. E aqui a gente expande mais pra trás aqui, ó. Demanda por casas cumprida. Comida cumprida. Material cumprido. 1.386 Sobrando de... De material. Os bens tá um pouco abaixo, mas eu acho que não tem problema, porque o crime tá controlado. A insalubridade parece que tá de boa. E a doença ainda tá meio que controlada. Mais um hospital? Pronto. Acho que isso resolve o problema da doença. Agora, a insalubridade... Esse distribuidor de calor aqui eu nem usei, mas ele aumenta a insalubridade. Tensão e crime. A torre de patrulha. Velocidade de pesquisa aumentada. Eu não... Não tem nada que diminuir a insalubridade? E alguma coisa fez diminuir a temperatura aqui, hein. Baixou pra 616. Ixi, rapaz. Tá consumindo 466 por dia. O que eu preciso? Eu preciso de mais produção de petróleo. Eu acho que eu vou tirar esse negócio de bens aqui, ó. Se dane os bens. Esse aqui também. Depois a gente vê o que... Meu Deus do céu. Tá consumindo muito petróleo. E a minha extração lá? Como é que faz? Tocou a sirene, meu amigo. A sirene do apocalipse tá tocada. Tá consumindo carvão aqui, mas tá de boa. Menos 60. Aqui no geral tá bem. O problema é lá. O problema é aqui. O microfador de matéria orgânica. Nossa, mas tá consumindo muito petróleo. 26 semanas dura. E são exatamente... Tem mais de... São 30 semanas. São 30. Dá pra votar alguma coisa agora? Sobrevivência. Potencialização de aquecimento. Gestão de aquecimento. Não será feito nenhum esforço para reutilizar o excesso de calor das máquinas industriais. Não, pô. Agora não. Deixa quieto. Calma aí. Calma aí, pô. Nós estamos no meio do ajeado. Os caras querem votar para não aproveitar o calor. Tá de brincadeira, pô? Tá, vamos ver se eu consigo melhorar aqui, ó. Industrial. Mais 80 de petróleo. Um aqui. E um aqui. Tá, pomba. Coloquei 4? Não, não coloquei nenhum. Esse jogo tá de brincadeira, né? Ah, coloquei sim. Tá mostrando ali a construção. Eu acho que isso vai aumentar bastante a insalubridade. Porque esse negócio aí gera bastante insalubridade. Então, acho que é só mais pra geada mesmo, viu? Depois a gente tem que remover. Vão ser... 20... É, 20 semanas. Vão ser de frio extremo. Dá pra mandar alguém lá pra fora durante a geada? Deixa eu ver. Decair 23. Não, bloqueio devido ao clima. Não dá, não. O negócio é aqui mesmo. Menos 370 de carvão. Consumindo 409 por dia. Mas eu acho que vai dar uma aumentadinha aqui. Porque eu tô fazendo... O bagulho de consumir carvão. Mas o carvão eu tenho quanto? É, ele vai trocar carvão por... Vamos ver pra quanto vai aqui. Ah, menos 89, pô. Agora... É, 108 de semana. Me respeita, pô. Só que o carvão agora dura 64. Mas tá bom. Eu tenho 166 mil de carvão. Habitação... Ih, comida. Comida, comida, comida. Alimento. Aqui. É... Por que que eu não consigo fazer essa? Faltou... Ah, essa vai núcleo. Não, vai ter que ser essa aqui mesmo. Não tinha me atentado pra essas construções que usam núcleo. Mano, tá menos 110 graus. Você tem noção? Vocês tem noção? Pronto. O Frostpunk 1 chega a menos 140, né? Ou é menos 150? Nossa, só insalubridade? Bom, pelo menos o povo não tá ficando doente. Porque eu tenho bastante hospitais. Hum... Será que é bom eu ficar mexendo em alguma coisa aqui? Depois vai ter dois aumentos de calor. Ó, aqui tá zoando já, ó. Conserta. Esse negócio de conserto manual, meu amigo. Parece joguinho de celular. Tem que ir lá e clicar. Pesquisa parada? Mas é que eu tomei a cinta de fazer a pesquisa. Tem um complexo habitacional aqui pra ser pesquisado. Dever e manter. Os operários que não atingirem suas danas deverão... Demanda por materiais, eficiência de produção. Tem nada aqui que... Tem esse de remuneração aqui, ó. Mano, não mexe com isso agora não, Marcelo. Deixa... Vai que pede alguma coisa aí. Bom, os bens estão sendo... O crime tá sendo controlado por muita polícia, né? Eu tenho muita, muita polícia. É, eu acho que eu vou até acelerar o jogo aqui, ó. Vou acelerar, botar na velocidade 3, que a gente já finaliza esse episódio depois da nevasca. Ó, a doença começou a subir um pouco, ó. Ok. Por enquanto, tranquilo. Demanda dos peregrinos não cumprida. Tá. O problema é dos peregrinos. Depois a gente resolve isso aí. Vamos passar da nevasca. Comida, né? Comida que tá embaçado. Tá. Avisar alguma coisa aqui no gerador. Punir os protetores. Não houve má fé. Diminuir a tensão. E piora com os protetores. Piora com os peregrinos e a confiança aumenta. Não, eu tô com os protetores. Tamo junto. Construa uma serraria de lenha bruta. Eu não tenho, ó. Não tenho, acho que isso é pesquisa. Serraria de lenha bruta. Já pesquisou. Acho que eu não tenho onde pôr, tá? É por isso que tá marcando assim. Eu vou tirar essa serraria de lenha bruta avançada. E vou fazer a serraria de lenha bruta. O jogo salvou. Vou remover essa aqui. Quanto tempo eu tenho ainda? Oito semanas. Acho que dá tempo. Acelerar. Comida foi, hein? Aí. Acho que agora eu consigo fazer ela. Não, não consigo não, mano. Será que é essa mecanizada? Não é essa mecanizada, mano. É serraria de lenha bruta. Tá escrito. Conserta aqui. Que comida o quê? Ah, some daqui. Comida. Baixou pra menos 111. Temperatura. E a comida, hein, Marcelo? Onde é que tinha mais comida pra ser extraída? É aqui, ó. Tem uma mina aqui. Infinita aqui de extração de comida. Distrito alimentar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa pra cá. Tá bom. Acelera. É um episódio longo, hein? É que eu quero terminar a geada. Esse era o objetivo desse episódio. Eita, insalubridade. Torano. Comida. Tá acabando a comida, Marcelo. Tá acabando a comida. Isso aqui dura mais 582 semanas na extração atual. Mas eu não consigo aumentar, né? Se eu fizer um aumento aqui, ó. A produção aumenta extremamente. Vamos ver o que acontece. Mas a doença também aumenta. Mas é melhor ficar doente ou morrer de fome? Minhas dúvidas de Frostpunk, né? Eu vou esperar terminar essa construção aqui embaixo. E aí eu acho que eu tenho um núcleo sobrando. Aqui, ó. Tá produzindo 22. Alimento. Aqui, ó. Mais 80. Aqui é só consertar. É, eu não consegui construir a serraria de lenha bruta. Tá. Ok. Por enquanto não tenho mais nenhuma outra demanda. Eu vou oferecer a próxima pauta. Pra esses caras aqui. Pra eles pararem de me encher o saco. E vamos fazer uma promessa. O que eles querem? Juventude diligente. Reciclagem de calor. Diminui a demanda por calor no distrito. Vamos nesse aqui, ó. Reciclagem de calor. Olha que recurso. É aqui, ó. Pesquisar. É, pesquisa pequena. Meu Deus do céu. Olha a insalubridade. Vamos, vamos, vamos. É, a comida zerou, hein. Eu só posso ir atrás de comida. É, não posso expandir. Acabou meus pré-fabricados. Ok. Como eu tô mantendo o crime com... Em vez de bens, eu tô utilizando força. Vou aumentar aqui a produção de pré-fabricados. É, a galera vai começar a morrer de fome. E como é que ficou lá no coraçado? É questão de boa. Tá a menos 60 a temperatura aqui. Deu bom? Eu só consegui ir atrás de comida depois da nevasca, né? Vou acelerar aqui, ó. Aê, ó. Até consegui a conquista, ó. Fome zero. Não tenha problemas de fome durante todo o whiteout, né? Que é a... Aê, pô. Mais 3 mil e pouco. Astorei. Mas eu tive problemas de fome, sim, viu? Aí, aumentou pra 594. Passei, passei. Eu achei que ia trocar de capítulo. Isso aqui já não tem mais nada. Acabou completamente. Olha aí. Ondas glaciais ainda são uma ameaça. Gelo vira vapor conforme a onda glacial mingua. Mas está claro que ainda estamos longe de garantir aquecimento perene para Nova Londres. As ondas glaciais continuam. O que faremos se o pesadelo dos anos glaciais voltar? Perguntam os protetores. Para preservar, nós temos de melhorar ainda mais o gerador. Mas a iniciativa exigirá muitos núcleos. Dezenas. Só sabemos de um lugar que abriga tantos núcleos. As raízes metálicas do gerador destruído de Winterhome. Olha lá, vamos voltar em Winterhome. Os protetores exigem a realização de uma expedição urgente à cidade amaldiçoada. Iremos lá. Nosso gerador atual não será o suficiente. Precisamos colonizar Winterhome para obter mais núcleos e melhorar o gerador. Precisamos mudar nossos planos. Ah, garoto! Salvando. Olha aí. Capítulo 3. Me respeita. Retorno ao Winterhome. E vamos lá. Episódio longo, hein? Colonize o Winterhome. Depois da garganta, no vale amaldiçoado, jaz a cidade morta de Winterhome. Há anos, nossos batedores evitam as ruínas. Contudo, sem os núcleos, não vamos conseguir melhorar o gerador até o seu potencial máximo. Temos de ir ao Winterhome e mapear a área do entorno. Devemos dedicar tempo para preparar os recursos e a mão de obra. Voltar para o Winterhome não será uma tarefa fácil. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Aí, a demanda do perguino cumprida. Falou! Tchau, tchau!